Previsão do Tempo, Jovem Pan. Tiago e Lívia, mais uma vez, bom dia a vocês, bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando no fim do mês de agosto e para o próximo mês, o mês de setembro, a meteorologia prevê chuva abaixo da média na região nordeste do Brasil. Situação muito típica de situações aí em que estamos no El Ninho, né, padrão de El Ninho na região nordeste, falta de chuva em boa parte da região nesse novo mês e mais estabilidades, mais chuva sobre o centro e sul do Brasil. Na região nordeste do Brasil, os maiores volumes para este mês de setembro vão se concentrar sobre a faixa leste mais uma vez, mas não devem passar dos 50 milímetros. Para esta quinta-feira, tem previsão de chuva um pouco mais forte em áreas do sul da Bahia mais uma vez. Chuva mais fraca no oeste da Bahia, áreas do sul do Maranhão e também no sul do Piauí. Essa chuva, ela intercala com muito calor, períodos de sol, temperaturas extremamente altas. Algumas áreas do interior do nordeste, mais uma vez no dia de hoje, devem bater a marca dos 40 graus. Hoje em Maceió, tem máxima de 29 graus. Nos próximos dias, a temperatura continua elevada e as pancadas de chuva durante a tarde ainda se estendem, pelo menos até o domingo. Na região norte do Brasil, chove em todas as áreas nesta quinta-feira por causa do calor e também da umidade proveniente da Amazônia. Acre, Amazonas, Roraima, Mapá, Rondônia, Tocantins, inclusive com previsão de chuva para hoje, para esta quinta-feira, mas sem grandes volumes. Porto Velho hoje tem máxima de 36 graus. O dia já amanhece abafado, mínima de 24 graus e nos próximos dias a chuva continua na região de Porto Velho. Não é uma chuva volumosa, é uma chuva fraca que acontece ali com muito calor, muito sol. Máximas extremamente elevadas, pelo menos até o domingo na região norte. E, ah, falando sobre a região norte também, a meteorologia prevê que o mês de setembro será de chuva acima da média, diferente da região nordeste do Brasil. Tiago e Lívia, eu volto com vocês. Até já, Paula.